A 30 quilómetros da vila de Mogadouro fica a aldeia de Castro Vicente. Já foi vila e sede concelho e mereceu a atenção dos monarcas portugueses ao longo dos séculos. Nos dias 20 e 21 de dezembro foi lá que aconteceu a primeira edição da feira do Porco Bízer. Está, está, está toda a gente a gostar. Ontem ano estávamos aqui até matámos o Bízer e depois fizemos aqui o jantar para toda a gente. Está tudo a correr bem. O Castro Vicente fica deslocado a nossa sede de concelho. Tem uma exploração de grande número dessa raça. E lembrámos-nos um dia, em conversa com o Presidente da Junta, porque não fazer uma feira de uma raça que nós temos, exploração na própria localidade. E daí juntámos o Terólogo Agradável, que fez-se a primeira feira, de muitas feiras que espero que tenham continuidade, independentemente de quem cá está. Para encerrar a feira, no primeiro dia de inverno e o dia mais pequeno do ano, Castro Vicente recebeu o Encontro de Matilhas, uma reunião anual entre matilheiros e monteiros, com um objetivo comum, caçar javalis. O Conselho Mogadoro é um conselho rico em cinegético e bicicula. Temos que aproveitar exatamente aquilo que de bom temos, para também trazermos esta quantidade de gente que, como vêem, hoje estão aqui presentes connosco. É uma reunião anual do maior número possível de matilhas, de norte, do centro e também muitas vezes algumas que vêm do sul. Portanto, é uma congregação de esforços dos matilheiros de Portugal. Hoje, presumo que serão 16 matilhas. Não sei se virão mais, mas pelo menos 16 estarão presentes. E de onde é que vêm? Aqui da região, portanto, Transmontes, vêm do Minho, vêm das Beiras e também algumas do sul. O Encontro Anual de Matilhas, que celebra em 2014 a sua nona edição, é realizado todos os anos numa localidade diferente, mas desde sempre conta com a colaboração do Clube de Monteiros do Norte. Apoiamos tanto a nível logístico, como de tratamento das manchas, como da parte administrativa, marcação. Então, pronto, damos sempre o nosso apoio, porque vários elementos também das matilhas são sócios do Clube de Monteiros do Norte. Enquanto a hora da montaria não chega, é com o pão, o presunto e os enchidos que os caçadores se reúnem à mesa, um momento único de convívio e troca de experiências que todos apreciam. Estamos aqui onde é que o pessoal se reúne a esta hora, que é a melhor hora, é esta. Este momento do Mata Bistam é um dos momentos preferidos de ver. É bom, é muito bom. É o melhor que pode haver. É chouriça, é uma brincadeira bonita. Com muitas e boas matilhas, com todas as portas preenchidas e cerca de 100 armas presentes, esta montaria ao javali promete bons resultados, até porque todos reconhecem a mancha, ou seja, o terreno que vai ser batido, é de muita qualidade. Tem sido uma boa mancha, agora vamos ver. E javali também temos muitos, esperemos ter muitos. A mancha é uma mancha que há muito tempo não é monteada, tem uma orografia espetacular, e está muito bem tratada, e os sinais são extremamente positivos, quanto à presença de javali. Sim, o meu pai é natural daqui e conheço um bocadinho aqui esta mancha. É uma boa mancha? Sim, é muito boa mancha. E perspetivas, hoje, são muito boas. São mais quentes, pronto, para levantar os javalis, e, pelo menos como é que são muitos, não deve ficar lá nenhum. Se os houver cá, esperemos bem que haja, e como é que está o monte sufado deles e tudo, acho que há cá, é uma perspetiva para hoje, são muito boas. Entre homens e mulheres, caçadores com mais ou menos experiência, todos esperam que este seja o dia de sorte. És um dos caçadores mais jovens aqui, há quantos anos aqui és caçador? Há precisamente um ano, é o segundo ano de caça. E nesta tua longa carreira de caçador, já mataste alguns javali? Já sim, por acaso já matei, pelo menos três já caíram. Pior que muitos caçadores que andam a mozada. Há muitos que dizem que já caçam há uma dúzia de anos e ainda não mataram nenhum. Pelo menos há um ano, já vão três, pelo menos três ao quadro. Pior, hoje estás com um bom feeling? Eu espero que passem ao pé de mim. Deitei assim um profundo daqueles que é pós-cativar e espero bem que passem ao pé de mim, que eu não os vou deixar passar. Já bati cá o monte e já tive matilha muitos anos e já tenho conhecimento disso, não é? E que tal é que é esta batalha? É muito boa, é muito boa, só se os matilheiros tiverem preguiça, senão têm que deitar javalis para nós, porque senão é... Há que os abater, não é? Queres apostar assim no número de javalis, vá para ver se logo bate certo. Eu acho 15, por pouco, não é? É mais, mas 15 acho que vamos abater. As melhores perspetivas confirmaram-se. Muitos javalis nesta mancha de Castro Vicente e muitos tiros disparados. O resultado? 23 exemplares abatidos que no fim da montaria foram, como é costume, levados.